Desejo em sorte pros caras aí, galera. GG, WL, HP, HD, BP. Ai, caralho. Meu Deus, cara. GG, HL, dá no PP. Pô, os caras são todos sem educação, mano. Meu Deus. Sem educação, cara. Caralho, eu fico puto caras com educação, na moral. Não tem como não, velho. Puxo caliente, é isso mesmo. Precisamos encontrar a bomba. Puxo pra você, eu tô na merda. Vamos lá, agora é o drone. Vamos pro drone aqui, ó. Pular com drones. Que legal. Oh, uma cuba cana, hein. Não é aqui, Hiro. Nem adianta aí, fi. Será que ela é em cima? Ah, vai se foder, choque merda. Choque merda. Não tem merda, é merda. 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 10 segundos. Merdo. Não, não é merdo, é merda. Merdo. 5 segundos pra inserção. Nossa, o cara foi lá no teu drone, fi. Ô, Hiro, você tá querendo comemorar o Natal? Onde o ativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá, hein, Hiro. Ele tá alurando a gente, né? Ele tá conseguindo, né? Eu quero dar uma matadinha. Oh, tem mais de um Blood for, hein? Baixão, 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 baixão. Olha em cima lá, ó. Vai, aparece aqui. Eu sei, eu tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui, Joro. Bota a cabeça aqui. Ah, tão ali, tão ali em cima, ó. Marquei, ó, marquei. Se aparecer aqui, eu mato. Boa. Marcando a janela aqui, porque isso pode ser um fake pra eles vim pela janela lá de cima. Marca a janela ali em cima, Hiro. Aqui, saiu ali, saiu ali, saiu ali. Mata, 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 Hiro. Matei, 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 matei. Boa. Boa, moleque. Boa, moleque. O outro cara tá na outra janela, ó, galera. Boa, alguém consegue quebrar o multe lá de cima? Opa. Tô em cima, tô em cima. Quebra o multe aí, Hiro. Por favor, mano. Ah. Matei, outro. Nois. Uau. Nossa, o cara meteu a cara aqui, filho. Ele desceu, acho que foi o que eu tava lá em cima, hein. Não, é caveira, é a outra aí que saiu. Ai, caraca. Caveira tá aqui. Aonde? Ai. Que isso, mano. Da onde, galera? Da onde? O caveira tá aí na talma. É da mãe, velho. Tô mirando aqui na escada, mano. Putz, que merda, mano. Cargou uma gameplay, maldito. Merda. Ó, o cara pulou lá, vida louca. Um inimigo retalho. Carregando munição. Ah, falta só o... Ah, ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima, hein. Tá em cima. Só no último andar. Tá no último andar. É a nova classe. Aí mesmo, velho. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente aí. Desativador pronto e ativado. Ele tá bem mesmo. Ai, 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 carai. Tá na outra sala lá. Tá aqui na outra sala. Ah, eu vou marcar lá. Marquei lá. Se eu aparecer aqui, eu vou morrer, mano. Não posso passar aqui não. Não, dá cara não. Dá cara não. Espera, espera. Nossa! Boa! Que isso, papito? Boa! Ainda matei? Olha isso, olha isso, olha isso, mano. Nossa! Olha, moleque, nem vi, mano. Eu só voltei atirando. E... E... Isso tudo é a pauta de educação. Ele vesgo tudo. Ele vesgo TD. E tu não sabe escrever. Boa time! Boa! Senão matava. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Senão? Senão de trânsito. Essa é a nova então, hein? Preparando proteção contra balas. Preparando proteção contra balas. Isso aí. Vou segurar a drone. Segurar a drone. Passa a drone. Aqui, a periba aqui, ó. Passa a drone. Passa a drone. Alguém vem, força lá em cima. Não. Matei o drone aqui, cara. Você vai lá? Vou lá. Matei drone, matei drone. Aí, outro drone. Matei o outro drone. Uaaaaa. Reforçando a parede. Twitch, Twitch, Twitch. Matei, 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 matei. Maldito. Tinha logo que me escolher. Logo. Maldito. 10 segundos. Porra, desgraçado. 5 segundos. Granada frag. Nova gravação ativada. Boa, boa. Boa, moleque. Boa, moleque. Preparado a combater. Eu vou gol. Eu não era, cara. Eu não era, cara. Eu não era, cara. Eu não era, cara. Que top, hein? Ah, eu não sei. Eu não sei. Abaixo que é muito tiro. Porra, não. Ah, preciso buraquinho de pistola, moleque. Driver. Se vir ali, a gente já, ó. É, mas aqui eu vou fechar. Tô fechando certo, menino? Ah, ótimo. Tem que ter um buraquinho ali perfeito. Não tem de doze aí, não? Tô, não. Ativada e apontado. Caralho. Tá, merda. Eu vou dar um dinheiro. Ah, cara. Lá de fora. Pula o granado, eu acho. Vem ali, Geli, ó. Lá no fundo, lá, ó. Eu vi. Matei. Boa. Boa. Ah, moleque. Ops. Tô marcando a porta aqui, parece que tem um grupo aqui pra trás, hein? Tenta jogar uma bagaça ali por fora. Cuidado, Vini. Cuidado, cuidado. Oh, Deus. Cripto. Mano. Câmera ativada. Dá uma olhada na minha câmera lá. Blackbeard. Blackbeard na janela. Blackbeard na janela. Qual janela? Ativar mesmo? É, ali, aí, 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 aí. Blackbeard, aí. Tá na janela não, mano. Tem um aqui no corredor. Tem uma Twitch. Matei o Blackbeard. Matei o Blackbeard. Tem uma no corredor, matei o Blackbeard. Tem uma no corredor, mano. Tem uma no corredor. Tem uma no corredor, Tchê. Corre por trás. Corre por trás. Corre por trás. Corre por trás. Vai por trás, Tchê. Não, onde? Ah, tem um entrou já. Um entrou. Um dentro, um dentro. Tá plantando, tá plantando. Tem um dentro. Tá plantando. Corre, 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 corre. Não, não, não. Tá, mãe, não. Boa. Ô, que isso, moleque, que GG, mano. Que isso, meu parça. Que isso, joga demais, hein? Nossa, jogo de equipe é isso aí, moleque. Jogo de equipe é top aí. É sim, é sim, moleque. Viu que seja educação. Viu que seja educação. Ah, boa. Boa. Quando a gente ganha, chega a gameplay de dó, velho. Quando a gente perde, fica 30 minutos de gameplay. E você não pode reclamar. Eu não pode reclamar. Se tem muito tempo de gameplay, reclamo. Se tem pouco tempo, eu reclamo. Se tem meio tempo, eu reclamo. O negócio é reclamar, moleque. O negócio é a missão, reclamar, né? O negócio é o bagulho. E aí é reclamar. Viu? Tem que falar GG, WP, HT, QP. Viu? É o que importa. Isso que faz ganhar. Ó, Gelli, Gelli. Ó esse daqui, ó. Wanda? Gelli, ó esse GG que eu vou mandar pros caras. Precisamos encontrar a bomba. GG, FTP. Esse eu conheço. Boa. Boa. Vamos lá. Acho que é lá em cima, hein? É lá em cima de novo. Não é trem. Não, não é trem, não. Não, não é trem. Não, não é trem. Não, não trem não, que a gente ganhou no trem. Ah, é verdade. É ônibus. É ônibus. É ônibus. É caminhão. É mais em cima ainda que o trem, não é? É, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O que mais dois que esse cara tá falando aí? Sei lá, drogas. Cinco segundos pra inserção. Eita, merda. Boa. Merda, matou meu drone. Mas eu identifiquei inimigo, isso que importa. O desativador foi protegido novamente. Tá, eles tão lá. Vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Tem nego já lá em cima no trem, cara. Uma janela. Que trem é isso? Janela aí, galera. Janela aí. Ó, tá aqui, ó. Já avisou ainda. Porra, Hero. Filho da puta. Eu errei. Salvei, hein, Jelic. Salvei, hein. Eu roubei isso aqui o caralho. Cala a boca, mano. Divina é mó lixo, mano. O cara é mó... Ah, vai se lascar, mano. Caraca, eu derrubei o cara. Mano, é muito ladrão, mano. Muito ladrão, velho. Meu Deus, cara. Opa. Não tem ninguém aqui, não. Acho que o Robério tá começando a se apresentar, hein. Robério? Boa. 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 Boa, boa. Deixa eu andar aqui. Vou subir pro telhado. Vou pro telhado. Vou aqui com o vídeo. A gente nem achou as bombas, né? Ninguém achou as bombas. Tá aqui, mané. Aqui, ó. Puta vida. Ah, não tô vendo direito. Ah, não tô vendo direito. Vocês acharam uma bomba. Não, mano. Não, vou marcar ele, hein. Poxa, ele vai destruir o meu drone, filho da puta. Quase mataram. É que eu tô vendo marcando o cara aqui. Tô marcando o cara aqui. Mano, não tem ninguém lá, cara, na bomba. Tem sim, tem ali, ó. Tem um cara ali, tem um cara ali sim, ó. Tem sim. Ele tava atirando em mim, como é que não tem? Porra, eu estourei a porra tudo ali embaixo. Tem uma minha mulher lá na porta só, mas na caveira, lá na porta. Não parece mais ninguém aqui, né? Ah, não! Mais ninguém aqui pra eu matar, não? Não? Pega, vi. Ai, caralho. Vai. Aqui, 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 aqui. Não, mano. Ai, ai, mostra. Eu tô tomando. Matei. Matou, avó. Matou quem? Ah, não. Matei. Agora matei. Aê, moleque. Achei que tinha roubado o kill, mano. É eu que matei ele inteiro, mano. Um inimigo restante. Vamos caçar ele, vamos caçar ele, galera. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Pode ir, pode ir. Não, cracha não, jogo. Cracha não, jogo. Meu jogo crachou. Puta. Planta aí, planta aí, mano. Meu jogo crachou. Me dá cobertura. Recarregando. Não, nunca game play. Tá aqui comigo, guys. Boa. Já é, né? Aliados eliminaram as forças inimigas. Vemos. Vemos. Boa. Porra, errei muito tiro. Ele ligou uma... Uma estátua. Errei muito tiro, viado. Meu Deus. Que porra linda. Toda é perfeita. Porra, ainda fiquei primeiro. Não fiz nada. Meu Deus, cara. É lógico, eu saí do jogo. Deixa eu ver se eu filmo tudo. Boa. Ah, filmou tudo, mano. Eu não vou sair, não, velho. Eu vou postar essa merda assim mesmo. Boa. Fiquei muito mito, velho. Fiquei primeiro sem fazer nada. Pera aí, galera. Volta o jogo. Caralho, meu. Jogo brinco. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri